83 eu sou o dono do papa eu achei que você estava mais jovem olha o papa e esse cabelo não tem um fio branco? nada mas onde estão os brancos? a gente esconde-os a gente esconde-os? país mas está bonita olha minha mãe está com 83 também olha, também a tua nasceu em 36 é de meia ano como? é de meia ano, nasceu em 36 37, 1937 é mais velha, é mais nova do que eu ela se disputa quem é mais jovem e quem é mais velha olha, sabes eu sou muito feliz eu gostava que escrevessem na minha sepultura esqueci está aqui já deixei tudo escrito para a minha morte e tudo mas qual é a frase que vai escrever na sepultura? a frase da sepultura é esta sejam felizes e façam-nos outros felizes pronto e assim encerramos nossa transmissão beijo para patafá nunca vi mas sei que é bom para o senhor mas sei eu gostava da minha sepultura Obrigado.